Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames! No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e, claro, hoje é terça-feira, né? Os itens da semana já é mais que um costume aqui, é uma regra na verdade, né, meu? Galera, como todo mundo sabe, toda sexta-feira a gente vem aqui trazendo os itens que o Reda tem na tenda pra nos oferecer em troca por Opalas e a nossa opinião, né? O que eu acredito que vale a pena pegar, se vale pegar alguma coisa, se não... Enfim, né? Chegou mais um dia e a gente vai dar uma espiada lá. Já deixa o seu like matadeiro, que muito ajuda no trabalho que a gente faz aqui. Vocês sabem disso, né? Rapidinho, não custa nada, vai lá. E se for um cara que tá aqui espionando o canal e não se inscreve, nunca se inscreve, velho, quem sabe hoje é o dia, né? Vai lá, meu! Se inscreva, cara! Não fica aqui só de espião, não, só olhando quando te convenha e vai embora. Não, cara! Se inscreva, marca o sininho, não perca nenhum conteúdo. Se tu tá aqui direto é porque tu gosta. E eu gosto de ter você aqui também. Então, se inscreva aí, beleza? Não custa nada. Vamos lá! Galera, é o seguinte. Hoje nós temos itens, mano, pra lá de fodas na tenda, tá? Pra começar com a seleção diária, que é o quê? É um esquema pra decoração do nosso assentamento, tá? É o Totem de Guerreiro Caído. Ele faz conjunto com uma peça, com o pack completo, né? De uma peça que faz parte da seleção semanal também. Bem, eu geralmente eu não gasto com esse tipo de coisa, mas se você tem opala sobrando, já comprou de tudo, não tem onde gastar, tá aí, mano. 35 opala, você leva o Totem do Guerreiro Caído pra poder decorar seu assentamento, beleza? Depois, agora começando aqui na seleção semanal, caras, olha só. Nós temos as Braçadeiras de Draug. Draug, vocês estão ligados que é aquele set, né? Eu vou mostrar em detalhes depois, mas assim, é aquele set do, tipo, do submundo, tá ligado? Que tem aqui em Valhalla. É bem legal, se eu não me engano, ele tem um foco de um veneno. E se você já pegou as outras peças, inclusive o cavalo da semana passada foi desse pack também, desse set, né? Se você tá fazendo coleção, vale a pena pegar o Draug. Olha só, quando você tiver com as cinco peças, né, no seu personagem, Você vai conseguir o quê? Um boostzinho de ataque ao acertar algum inimigo que já esteja envenenado, beleza? Sem contar o aumento de velocidade também e atordoamento. Então, pra quem foca em build de veneno, tá aqui uma boa pedida pra hoje, tá? Aqui em segundo lugar, galera, nós temos a armadura do Enrenjar. Na verdade, o que é isso aqui? Isso aqui é aquele set dos guerreiros caídos que nós mostramos já aqui no canal. Tem vídeo, né? Se eu lembrar, eu vou colocar o cardzinho passando aqui, dá uma clicada pra depois você ver. E ele faz parte do pack também do item, né? Seleção Diária, o Totem Guerreiro Caído. Se eu não me engano, isso aqui já veio no Reda, cara, e é legal pra quem perdeu a oportunidade pegar agora. Ele é um... uma armadura, né, que eu acho bem bacana, porque ela é toda suja de sangue, saca? É uma das que eu mais gosto de usar. Em terceiro lugar e super ultra fodona, o capuz da brasa de réu. Se eu não estiver enganado, na semana passada veio a armadura de réu. Olha o capuz aqui, galera. Mano, dá pra completar, beleza? Lembrando que, tanto a armadura dos guerreiros caídos, como também a brasa de réu, ambos são 120 opala. Tá com preço reduzido, antigamente era 150 e o Ubisoft diminuiu. Aqui, essa armadura, né, do inferno, vamos assim dizer, ela é o que, caras? Ela é... eu não tô falando réu ali em cima, inferno. Então... vocês pegaram, né? Eu digo do inferno porque ela é do fogo, cara. Todo o seu atributo é do fogo, tá? Como vocês podem ver, quando você estiver com todas as peças dela, as cinco peças, você vai ter um boost, né, de armadura. Quando a arma estiver o quê? Com fogo. Você tiver uma arma ali, usar aquela habilidade, aquela aptidão, né, pra deixar a arma embebecida em fogo, pronto. Você ganha um boostzinho de armadura. Sem contar que ela tem um perk especial também de restauração de vida, quando você golpear alguém com essa arma pegando fogo. Cara, basicamente esse traje, ele tem foco em build de fogo, mas não é ataque tanto, tá? É mais proteção do usuário. Então, fica aí a dica, tá? Depois, nós temos o escudo do Rudolfo, que, na verdade, é um esqueminha pra... É um esquema de escudos pra Dracar, beleza? Depois eu mostro em detalhes. E aqui, a arma da vez, mano, é Bico do Corvo. Cara, eu realmente não lembro de que set é isso. Se faz parte de algum set, ou se é daquelas armas lendárias, é... Classe A ou classe B lá. A gente vai dar uma olhada. Olha só, você ganha um aumento, né? Um boostzinho de dano com disparo na cabeça, beleza? Então, cada vez que você acertar um adversário na cabeça, com esse arco leve, você vai ter um boostzinho, tudo bem? É 120, também Opalas. O Dracar, 35. Então, 35... Caramba, é 100? É 100. As braçadeiras é 100, 120, 120. Aqui é 35, 120. E aqui nós temos o Angelus Mortis, tá? Se eu não estiver enganado, isso aqui também é do pacote, do mesmo pacote aqui do Draug. Mas aí a gente dá uma olhada também. Vamos lá ver em detalhes, pra gente poder entender melhor. Vamos lá na loja. Ó, primeiro, vamos lá no nosso amigo... Deixa eu ver se é já daqui. Não, não é daqui. Ó. Ah, é do gótico, mano. É do gótico, ó. Essa ave... Olha aí. Ela é do pacote gótico, que inclusive já veio praticamente inteiro no Reda, se você tá colecionando. Vale a pena pegar pra completar a coleção, beleza? Olha aí. Beleza. Aqui, da brasa de réu, é esse capuz aqui, mano. Tá vendo aí, ó? Vem o capuz e a braçadeira, tá ligado? Abraçadeira não, perdão. A ombreira. Puta trambolho aqui, mas é legal, é legal, é legal, é legal. É, eu quero... Aqui, pacote naval... Cadê o Rudolf Falk? Aqui, ó. Esses são os escudos, beleza? Olha aí. Diferente, né? Sol e lua. Eu acho que é isso, né? Sol e lua. É isso mesmo, sol e lua. Olhei ali na bandeira, é isso mesmo. Beleza? Esses escudos. Aí... Cadê você? Vem cá, vem cá, vem cá, vem cá. É esse o... Não dá pra ver aqui em detalhes, mas, ó, é esse aqui, ó. Tá vendo, ó? Esse item do assentamento... Vou até ignorar ele, porque, mano, nem vale a pena. Vai. O que eu queria mostrar... Cadê, 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 mano? Aqui, ó. Esse é o torso, né? A armadura dos guerreiros caídos. Olha só. Tá vendo ali embaixo, ó, perto do joelho? Tudo ensanguentado, pá. É legal pra caramba. E aqui no Draug... São... Aqui, ó. Essas braçadeiras, mano. Nossa, ela é muito sinistra, né? Esse conjunto em si é muito sinistro, cara. Olha, como vocês podem ver... É veneno. Tudo dele é veneno, caras. Ó, acertos críticos envenenam sua arma. É bem legal. Eu tô tentando achar a arma, cara. Onde tá aquele... Aqui, ó. Bico do corvo. Olha aí, ó. Ele faz parte do... Ah, mano. Do corvo preto, velho. Do corvo preto. Olha aí, ó. Na moral, é bonito, hein, cara. É bonito mesmo. Mas assim... De todas as peças, eu costumo falar aqui e repito, né? Primeiro eu foco em traje, armadura. Depois eu vou em armas, cara. De tudo que eu vi aqui... Eu... Calio... Eu... Calio... Sem sombra de dúvidas... Eu iria completar esse traje aqui, ó. Como quase tudo dele veio... Pô, pegar essa armadura aqui, meu... Seria do caramba, tá ligado? Completar ela seria do caramba. As calças dela sozinhas, deixa o personagem da hora. As braçadeiras dela, você pode usar em qualquer situação. Eu sempre uso. O... O torso. Não preciso nem falar que é o que tá aqui disponível hoje, né? Mano, a única coisa que eu ignoro dele é o capacete, que eu ignoro. Mas às vezes eu uso escondendo ele só por conta do... Dos atributos, né? Mas e aí? O que você vai pegar essa semana, cara? Vale a pena pegar o traje? Vale a pena pegar o corvo, né? A arma? Mano, comenta aí pra gente dar uma olhada, beleza? Não se esqueça de seguir o Leo nas redes sociais. Principalmente lá no Twitter, onde eu sou mais ativo. E também no Instagram. Pra participar dos sorteios que acontecem lá. E também conhecer o nosso cantinho, beleza? Galera, saiu um vídeo na Ubisoft Brasil. Onde nós participamos, mais uma vez, falando dos equipamentos, né? De Assassin's Creed Valhalla. Eu vou deixar o link aqui na descrição. Depois vai lá, dá uma espiadinha, né? Prestigia é sempre bacana, tá bom? Um forte abraço. Tudo de bom. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu! Tchau! 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 Amém.